Toda música tem seu limite, né Paulinho? Se tocar um shot puxando pra frente vai estragar. Puxar um shot muito arrastado vai estragar. Mas um shot cadenciado é uma das músicas mais lindas que tem. Com certeza. A vaneira é a mesma coisa, né? Os caras tão tocando vaneirão e chão de vaneira. Vaneira é uma coisa, vaneira é outra. É isso aí. A vaneira de galopão é aquela bem retrancadita. É dançava meio valcheadito, quase valcheado. Essas que eu gosto. Baitaca, meu amigo, vamo fazer umas modas pro povo? Vamo. Vamo cantar aí pra esse povo que tá nos escutando e assistindo. De repente tem alguém até dançando, né? Com certeza, deve ter. Tocar a savaneira aí. Coicendo a cola. Daí desse jeito, Tchê. A outra volta, companheiro. Mais uma hora que tá bonita. Abra o meu peito cantando depois da guarda. Contar uma história no trancão da savaneira. Do Itaquila, do Paranho, do Rodeiro. E o índio Tauro desse chucro da fronteira. Vinha dançando num jeitão bem engraçado. Desbalou, caiu o planchário, porque um touro na mangueira. Vinha dançando num jeitão bem engraçado. Desbalou, caiu o planchário, porque um touro na mangueira. Betala e bota, parceiro, coicei a conta. Já bota a réia, já foi feita pra gastar. É madrugada e o dia já vem clareando. E o baile velho vai até o solo esquentar. Betala e bota, parceiro, coicei a conta. Já bota a réia, já foi feita pra gastar. É madrugada e o dia já vem clareando. E o baile veio, vai até o sol esquentar O chiro lá, ela voltou encabulada Bateu pra mão, o bachão pra tirar o pão Envergonhado, o vermelho, igual o peru Com aquele povo, destravaram os bobotões Seguiu dançando com o louco, que era uma foice E o pescoço que parecia um socorro Seguiu dançando com o louco, que era uma foice E o pescoço que parecia um socorro E o talebota, o parceiro, foi sem a conta Que a dota reia já foi feita pra gastar É madrugada e o dia já vem clareando E o baile veio, vai até o sol esquentar Pedala e volta, o parceiro, foi sem a conta Que a dota reia já foi feita pra gastar É madrugada e o dia já vem clareando E o baile veio, vai até o sol esquentar Daqui é que inventaram a sombra Quando eu saí de baixo na sombra Do alvoreiro, companheiro E o garçomar que cantava depois do amerto Desse fandeira onde eu tava sendo um choro Deu um barcado dançando e indo pro chão Foi desse jeito até que o baile terminou E até hoje me dança conhecendo a cola E os valeparos da flechara que levou E até hoje me dança conhecendo a cola E os valeparos da flechara que levou Metal e volta, o parceiro, foi sem a cola E não der bola pro comentário do mundo No outro bairro tu dança conhecendo a cola Mas só te cuida pra te não cair dentro Metal e volta, o parceiro, foi sem a cola E não der bola pro comentário do mundo No outro bairro tu dança conhecendo a cola Mas só te cuida pra te não cair dentro Eita, Gaiteiro Eita, Gaiteiro Tem uma notícia pra te dar aí Se não tocar, cadela vai do amigo Mano Lima Não adianta Eita, Gaiteiro Eita, Gaiteiro A minha boca é uma vasiluinha Deixa eu te corra, levantar, embala o corpo pra guardear Dô-lhe um tiro lá no fundo, não é verdade Outro aqui na chegada, e desse já faço um barato Dô-lhe um tiro lá no fundo, não é verdade Outro aqui na chegada, e desse já faço um barato Se não rebentar a rede do vocal É de fazer sentar em cima da cola, companheiro Volto com a sorte da minha cadela vai É que às vezes a pobre me ajuda e outras vezes me atrapalha Eu venho a boteca, eu venho em si, eu venho em espanto Depois que eu salto pra riva, eu nos arrei, eu me garei Eu venho a boteca, eu venho em si, eu venho em espanto Depois que eu salto pra riva, eu nos arrei, eu me garei Depois que eu volto, eu curvo na terra, eu me arrei Pode fochar minha cadela, só que raste pelo meio A minha cadela sai pegando pelas ventas E eu afirmo na soiteira e abraço na cerramenta A minha cadela sai pegando pelas ventas E eu afirmo na soiteira e abraço na cerramenta O meu amigo Mano Lima Que foi arranjar essa bandeira lá nos pagos do Boroneta Pra quem não sabe a perila por varela Desde que eu ida à fronteira do pau em água pluriana Meu professor foi o Maragatundimbur Que mora ali no corredor, pra Jantina em Cruzilhado Meu professor foi o Maragatundimbur Que mora ali no corredor, pra Jantina em Cruzilhado E esse diz que sabia das coisas, companheiro Quando com a sorte com a minha cadela vai Que a velha pobre me ajuda e eu trazer o Netra Pai Que o meu ló pego, eu me me ensino, eu me me espanto Depois que eu salto pra riva dos areia, me garim Que o meu ló pego, eu me me ensino, eu me me espanto Depois que eu salto pra riva dos areia, me garim Amorito, trancão da cadela vai Alô, toca o dinheiro enxado pra acendiar ali Eu da campanha pra batear cedo, eu levanto Sali teu canto pra recordar meu passado Eu tenho cruza de Maragatundimbur E num fandanga me encontrava em treveirado Você cunhudo, eu me atraquei pedindo cancho E um atingancho já se atirou pro meu lado Meia careca, banguela e sem sobrancelha Próxima feia, pior que carro desastrado Me filetou de dança e de cabeça erguida Provalicida, me levava chacoalhada Numa volteada, bem no canto do salão Ela me passou a noite, mas pro taco de bichada Numa volteada, bem no canto do salão Ela me passou a noite, mas pro taco de bichada Eu fui e disse pra prenda Tu não dê bola pra isso Porque tudo que eu dê fazenda É esportar o meu serviço, tio Nesta chinoca se grudemos peito a peito Com muito jeito eu fui mudando espacinho Disse pra ela eu não posso dançar apertado Tenha cuidado, tô pobre do meu dedinho E a desgraçada fez de conta que não viu Se distraiu e me agarrou devagarinho Porto de douro, meu coração balançou E ela falou, disse que dedo grosso e grandinho Responde pra ela, só porque tá machucado Mas quando tá desinchado, ele é bem pequenininho Responde pra ela, só porque tá machucado Mas quando tá desinchado, ele é bem pequenininho Era o dia do mingo, rapaz Dia do mingo Como ele tava inchado, ficou o tamanho desse aqui De madrugada na copa eu tava encostado Tava cansado e o salão estava cheio E uma mulher é lindaça que é uma potrô Florechou as oito e sem lembrar que eu não sei ver No meu ouvido ela cochichou em segredo Tava teu dedo porque isso fica feio E eu olhei firme e percebi que a malvada Era safada, entendia do timoneio Me dá que eu guardo debaixo do meu estilo Pro meu querido não te olhar e revezei Mas agarrado que não é que é desgracida Eu leio uma retorcida que quase quebrou no meio Mas agarrado que não é que é desgracida Eu leio uma retorcida que quase quebrou no meio A situação ficou pior do que tava Parece que piorou Último verso quero ver de tal retorno Que é pro meu povo não compreender nada e errado Explica o certo pra não causar ignorância Eu numa estância eu trabalhei de empregado E um certo dia o jibo comigo rodou Já se pranchou e eu caí desajeitado Já me desporo o desgraçado levantou Mas me deixou com o dedo tudo esquiambado Cê não precisa eu dou patrão de testemunha Só nunca mais criou unha, cabeçudo e retovado Cê não precisa eu dou patrão de testemunha Só nunca mais criou unha, cabeçudo e retovado Patrão da estância, meu patrão é o violeiro Não, nessa época eu tinha acertado na mega-sena e vendi ela A fazenda eu vendi pro baterista Já que tu não é o patrão então não pode ser testemunha Vamos arrematar então com aquilo Aê, gente Aê, gente Aê, gente Tô bem Aê, gente Tô bem Aê, gente